Oi monzada na cara, papariga no chão, a mulher viajou lá no cabaré do jô Oi monzada na cara, papariga no chão, a mulher viajou lá no cabaré do jô Busca nova, composição do parceiro da décima rozeiro e a da história com a sorte Olha que o cabaré do jô é uma sope da cidade, a piqueira bonita, vinda de qualidade Eu tava viciado de manhã, tarde de novo, pra barra barinheiro no cabaretinho Olha que o cabaré do jô é uma sope da cidade, a piqueira bonita, vinda de qualidade Eu tava viciado de manhã, tarde de novo, pra barra barinheiro no cabaretinho A minha mulher descobriu, então me tapa Ela batia em mim e eu apanhava a tela E a mulher valente deu na puta de xina Ela batia em mim e eu apanhava a tela E a mulher valente deu na cega E foi monzada na cara, rapariga no chão Foi monzada na cara, rapariga no chão E pra cantar comigo eu chamo ele Meu parceiro Claudinei, será que é forró? Olha, Tchony cantou, forró de aço Segura Olha, no cabaré do João era o mais top da cidade Só tem mulher bonita, rica de qualidade Eu tava viciado de manhã, tarde e noite Cabarra, raparigueiro, no cabaré tinha ruim O cabaré do João era o mais top da cidade Só tem mulher bonita, rica de qualidade Eu tava viciado de manhã, tarde e noite Cabar, raparigueiro, no cabaré tinha ruim Minha mulher descobriu, então me tapa Ela batia em mim e eu apanhava dela E a mulher valente deu na cega de xina Ela batia em mim e eu apanhava dela E a mulher valente deu na cega de xina Foi mozada na cara, rapariga no chão Foi mozada na cara, rapariga no chão A mulher minha achou lá no cabaré do João Foi mozada na cara, rapariga no chão A mulher minha achou lá no cabaré do João Foi mozada na cara, rapariga no chão A mulher minha achou lá no cabaré do João E mamãe já viu Mamãe já sabe que eu tô na bagaceira E não na faculdade, mamãe já viu Fui atestado como o rei da ousadia E não como advogado A minha mãe paga na minha faculdade É que eu me informe e vire um advogado Ela nem sonha, não quer essa profissão Porque eu sou doido, viciado e condição Na faculdade eu caio na bagaceira Rap segunda, segunda na zoeira Fui atestado como o rei da ousadia Mas isso tudo a minha mãe não sabia Um certo dia a velhinha me seguiu Ela descobriu Mamãe já viu Mamãe já sabe que eu tô na bagaceira E não na faculdade, mamãe já viu Fui atestado como o rei da ousadia E não como advogado Mamãe já viu Mamãe já sabe que eu tô na bagaceira E não na faculdade, mamãe já viu Fui atestado como o rei da ousadia E não como advogado E pra cantar comigo eu convido ele O menino mais malcriado do Brasil Chega pra cá meu parceiro, é de cantão Tô chegando meu parceiro, é importão A minha mãe paga na minha faculdade É que eu me informe e vire um advogado Ela nem sonha, não quer essa profissão Porque eu sou doido, viciado e condição Na faculdade eu caio na bagaceira É de segunda, segunda na zoeira Fui atestado como o rei da ousadia Mas isso tudo a minha mãe não sabia Um certo dia a velhinha me seguiu Ela descobriu Mamãe já viu Como já sabe que eu tô na bagaceira E não na faculdade, mamãe já viu Fui atestado como o rei da ousadia E não como advogado Olha mamãe já viu Mãe já sabe que eu tô na bagaceira E não na faculdade, mamãe já viu Fui atestado como o rei da ousadia E não como advogado Oh menino mal criado Obrigado pela participação, meu irmão Tamo junto, hein Forró de açoite Forró no Malibó Eu que agradeço pelo convite Meu parceiro aí portou A família Forró de açoite Tamo junto Mistura o Edson Cantor e Forró de açoite Ora meu parceiro Paulinho A nova visual do Ecológico Que me veste Olha a pegada do meu forró de açoite, hein menino Onde Tiago São Javarim Meu parceiro Iago E o que? Essa é a pegada do açoite E fique bem ciente Os paredões estão comigo Fique bem ciente Esse é o som dos magnatas Fique bem ciente Os paredões estão comigo E fique bem ciente Quanta minha bota toca Os paredões estremece Aqui é forró de açoite E fique bem ciente Os paredões estão comigo Fique bem ciente Esse é o som dos magnatas Fique bem ciente Os paredões estão comigo E fique bem Quanta minha bota toca Os paredões estremece Quanta minha bota toca Os paredões estremecem, conta a minha bota toca Os paredões estremecem, conta a minha bota toca Os paredões estremecem Meu parceiro Savion, publicidade de russas A utopia são dois irmãos Meu parceiro Davion, tamo junto Ó, Anderson Faz a pegada da soitão E fique vicente, os paredões estão comigo E fique vicente, o salão são dos vaguíntatas Fique vicente, os paredões estão comigo E o quê? Ô, quando o aço aqui toca, olha aqui Eu no que o paredão Ô, quando o aço aqui toca O paredão estremecem, conta a minha bota toca Os paredões Olha a pegada da soitão E fique vicente, os paredões estão comigo E fique vicente, o salão são dos vaguíntatas E fique vicente, o salão são dos vaguíntatas Ô, quando a minha bota toca Os paredões estremecem Ô, quando a minha bota toca Os paredões estremecem Ô, quando a minha bota toca Os paredões estremecem Ô, quando a minha bota toca Os paredões estremecem Ali sou cedente, ouve cedente Já que é a pegada do meu assaltão, hein menino A pegada que você respeita Pensa academia Aê, não brinca ferro de São Paulo Eu vou mandando e você vai Obedecendo Eu vou mandando e você vai Obedecendo Descendo, descendo Descendo e obedecendo Descendo, descendo Descendo e obedecendo Os paredões de éço de ir acima Agora meu parceiro Marcelo Matheus Rodado do queijo É 250 lá de cima, dona Clara Obedecendo 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 Obracadão É absurdo Ela se envolve Com o som do paredão Se amarrar na qualidade Do som do borrosão Esse regatão Obedecendo 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 Tá dito só no forrozão E se recatou a gata pinha e vem pra pista É bem oriçada, ela só quer curtir a vida Ela não para de dançar Tá hipnotizada e vai fazer o que eu mandar Eu vou mandando e você vai obedecendo Eu vou mandando e você vai obedecendo Descendo, descendo, descendo e obedece Descendo, descendo, descendo e obedece Desce, 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 desce Descendo, descendo Vai descendo, gostou? Olha a sede, ó irmão Olha meu parceiro DJ Riquelo e DR Divulgações É link de divulgações Meu parceiro Vinal de Meio Meu parceiro Neto Novasseiro O Wilson se limita, galera É um parceiro de honor Felipe da Mítia, Alisson Cedês Meu parceiro Nicóteo Alto Que é santo, ele vinge Meu parceiro Bruno Cedês do Encore Olha como é que se faz ror pro povão dançar Na guitarra hamburguita Agora eu chamo ele no baixo, Bial No meu acordeão, Auri Chamo na harmonia Agora eu chamo ele O rei do desmantelo E isso na batera, no açote, estoura Se tu me ligar Eu não posso te atender Com a festa que tá boa Depois digo pra você Se tu me ligar Eu posso te atender Com a festa que tá boa Eu digo pra você Eu chego o Bicedinho Eu chego o Bicedinho Anaca, a festa tá lotada Dança meu forrozinho Eu chego o Bicedinho Eu chego o Bicedinho A festa tá lotada Dança meu forrozinho Você tá tão aqui Ou pode parar As gata tão bebendo Pra que levi ou te pá Você tá tão aqui Ou pode parar As gata tão bebendo Pra que levi ou te pá Se tu me ligar Eu não posso te atender Com a festa que tá boa Depois digo pra você E tu me ligar Eu posso te atender Com a festa que tá boa Depois digo pra você E tu me ligar Olha, não posso Não posso te atender Com a festa do Bicedinho Se tu me ligar, eu posso te atender Bota essa guita boa, eu ligo pra você E bota pra descer o morro Buscando vai ver para o novo Porra, desce hoje, pode eu pegar Se tu me ligar, eu não posso te atender Bota essa guita boa, depois eu ligo pra você E tu me ligar, eu posso te atender Bota essa guita boa, depois eu ligo pra você Eu chego vizendo, cara, eu chego vizendo A festa tá lotada, dança meu borrãozinho Eu chego vizendo, eu chego vizendo A festa tá lotada, dança meu borrãozinho As tentação aqui, ou pode parar As gata tão bebendo, pra aquele bebê eu te falo As tentação aqui, ou pode parar As gata tão bebendo Black lady, eu te falo Se tu me ligar, eu não posso te atender Bota essa guita boa, depois eu ligo pra você E se tu me ligar, olha, eu não posso Bota aqui, bota aqui, bota, bota aqui, bota E tu me ligar, eu posso te atender Bota essa guita boa, depois eu ligo pra você Bota forró no meio do mundo E eu só como a roxa joga Eu sou como a roxa joga Oh meu voceiro, rozeiro, baletão Equipador de atenção Oh, novinha, eu quero te ver contente Abandona o lance da gente Não tem comigo, tu sabe de que tem moral Eu chamo a tua terra pra tu sentar Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o lance da gente Não tem comigo, tu tem moral Eu chamo a tua terra pra tu sentar Tu senta, tu senta, tu senta no grão Pra tu sentar, tu senta, tu senta no grão Pra tu sentar, tu senta, tu senta no grão Pra tu sentar, tu senta, tu senta no grão Meu parceiro louco, cê tem black e cê tem Olha só, já viu, show Vem no nome de bebê, professor Luiz, ei Oh, novinha, eu quero te ver contente Abandona o lance da gente Oh, novinha, tu sabe de que tem moral Eu chamo a tua terra pra tu sentar Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o lance da gente Oh, novinha, tu sabe de que tem moral Eu chamo a tua terra pra tu sentar, tu senta, tu senta, tu senta, tu senta no grão Pra tu sentar, tu senta, tu senta no grão Pra tu sentar, tu senta, tu senta no grão Olha o seu prazer no grão Pode até bar descendo, morreu Ei, morreu, senhor Meu parceiro salviano Galera de Roça, tamo junto Meu parceiro, o parceiro, divulgações Meu parceiro, o café, cê tem Agora o juninho, cê tem Olha o swing aí, e o juninho cantou É os pés de balançando, é os pés de balançando Enquanto toco o meio do cravo e não para e não vai tocar É os pés de balançando, é os pés de balançando Enquanto toco o meio do cravo e não para e não vai E para estar para a futeira o borrão O horror de a sorte, olha o impressão de uma monte Matiço Eita borrão, servir os pneus do patrão Eu terminei o namoro, vou pegar as atividades Já coloquei solteiro no estado do WhatsApp Avisa minha galera, tô lá na faculdade Deixei de ser solteiro, agora eu vou fazer retardo Eu terminei o namoro, voltei às atividades Você disse solteiro, tá tudo avisado Avisa minha galera, tô lá na faculdade Você disse bonzinho, agora eu vou fazer retardo FDS chegou, vai começar o desmonteiro Vamos tomar cachaça e mamar e bico de pé FDS chegou, vai começar o desmonteiro Vamos beber cachaça e rapariga vai É o espetinho balançando, é o espetinho balançando Quando eu toco o médio grave no paredão vai tocando É o espetinho balançando, é o espetinho balançando E quando eu toco o médio grave no açoite vai tocando É o espetinho balançando, é o espetinho E toca, toca, toca o médio grave no paredão vai tocando É o espetinho balançando, é o espetinho balançando Enquanto o toco vai no carro e no paredão vai tocar Agora meu parceiro clube no CDS e com Abraão CDS Meu parceiro ruzinho no paredão, eu estou O convocadão, paredão que é rio de medo Eu terminei o namoro, voltei as atividades Eu sei de ser solteiro, mas tá tudo batizado Com a viz da barra aí, lá na faculdade Eu sei de ser bozinho, agora eu vou fazer rir nada Eu terminei o namoro, voltei as atividades Já coloquei solteiro nos dados do WhatsApp Avisa minha galera, tô lá na faculdade Deixa eu dizer, seu tio, agora eu vou fazer rir nada FDS chegou, vai começar o desmantelo Beber cachorro sem mamar e bico de beijo FDS chegou, vai começar o desmantelo Vamos beber, vamos beber, vamos É o espeitinho balançando, é o espeitinho balançando Quando eu toco o médio grave no paredão vai tocando É o espeitinho balançando, é o espeitinho balançando Quando eu toco o médio grave no paredão vai tocando Eita, parrozão! E vai tocando o que, Johnny Cantão? Tocando nos peitos Eita, pegada de porrô! Porrada é o sonho da bicho É ao vivo, a pegada que você respeita O nome dela é Raim Porto O nome dela é Johnny Cantão E caralho tá fudeiro, morro! Não era pra ser mais Agora não tem depois Começou tudo, não foi Logo que o sol se foi Eu me apaixonei no mês Você falou bom, se eu deixo Quando eu me já era cedo Fazer o igual que quis Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mandar flor Só quero ir se você for E quando eu notei Já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço E quando eu notei Já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Oh, capim Nogueira Enxado do Zeca, meu parceiro Vingo Loiola Eu falei Vingo Loiola Eu nasci em paz Agora não tem depois Começou tudo, não foi Logo que o sol se foi Eu me apaixonei no mês Você falou bom, se eu deixo Quando eu fiz Quando eu fiz Já era cedo Mas eu era cedo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mandar flor Só quero ir se você for E quando eu notei Já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço E quando eu notei Já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Oh, trocadão Para meu parceiro Ruslan Ruslan do paredão Isso aqui é meu forró de a sorte A pegada que você respeita Em nome de bebê Produções R2 e 3 de NMN É o RB, cara Dois meses se passaram Tá entrando por tecendo E o seu cheiro não Sai do meu travesseiro Disseram que bebê É bom pra esquecer Era receita errada Eu só penso em você Oh, meu parceiro René Salis É o compositor moral De uma galera, rapaz Só vai beber Só quer sucesso Novo do aço, então, hein A vida não está sendo fácil Meu coração tá reclamando E a saudade apertou Quando eu te vi passando Solução já procurei Esquecer eu não consigo Até receita me indicaram Pra acabar com isso Meu coração tá em pedaços Estou sozinho e sem abrigo Esquece tudo isso agora E vem ficar comigo Dois meses se passaram Tá entrando por tecendo E o seu cheiro não Sai do meu travesseiro Olha, disseram que bebê É bom pra esquecer Era receita errada Eu só penso em você Todos os meses se passaram Tá entrando por tecendo E o seu cheiro não Sai do meu travesseiro Disseram que bebê É bom pra esquecer Era receita errada Eu só penso em você Os assaltar por tecendo Os assaltadores Vídeos Os assaltadores Os assaltadores Marcos Mori A parada obrigatória Ibarco Eu só penso em você Até receita me indicaram Pra acabar com isso Eu só penso em você Eu só penso em mim Eu só penso em você Eu só penso em mim 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 Nenhuma lágrima de mim O que sempre fez Não me atenda Nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três É o quarto da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda Nenhuma vez Porra da soja Vivo Meu parceiro Mateus Mano Meu parceiro Júlio Souza Olha a pegada Meu parceiro Daniel Porra da soja Meu parceiro Júlio Em nome R2 Entretenimento Ano Marceia Dona Ana Meu empresário É o Dio Visado Sem razão Por restante A minha A boca Não caiu E nada Até que eu tinha Coisas pra falar Mas eu tô Uma vergonha Nessa cara Você não fala Consperação Nenhuma lágrima De mim vai viver Fazer de triste O meu perdão Meu coração Não pertence A você E da minha vida Você não merece Saber Mas se o seu Telefone tocar Lá para as três É o quarto da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Mas se o seu telefone tocar Lá para as três É o quarto da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Eu não me atento Eu não me atento Eu não me atento A nenhuma vez Eu não me atento Eu não me atento Produções Lá no copo do vento do calcão Vim a senha do wi-fi de seu João Até tentei, não consegui me segurar E tô voltada e não sabia como ela tá Quando a foto eu olho, a nossa eu tô Eu tô, golo e choro, eu tô, golo e choro E a vida parou, e a dela dor Aí o golpe é de seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô E o coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Vem se enroquecer, vai se enroquecer, eu vou morrer Ai que saudade do caramba que eu tô E o coração não entendeu que acabou Vai que saudade do caramba que eu tô Vem se enroquecer, vai se enroquecer, eu vou morrer de amor Vem se enroquecer, eu vou morrer de amor Vem se enroquecer, olha só minha irmã Vem se enroquecer, vai se enroquecer Vamos lá, pega! Eu olho, eu confio, eu tomo, eu tomo, olho e choro, eu tomo, olho e choro E a vida parou, e a tela andou, aí o roubo é de seu ruão enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô, meu coração não entendeu, me acabou Ai que saudade do caramba que eu tô, ele enriqueceu, ai faz isso, meu amor rendeu Ai que saudade do caramba que eu tô, meu coração não entendeu, me acabou Ai que saudade do caramba que eu tô, ele enriqueceu, ai faz isso, meu amor rendeu Meu parceiro melão, parei com o rosto pessoa, carreta do botinho Ô mais um falando de amor, ó rodeaçante ao vivo Meu parceiro Sonic CD Meu parceiro DJ Riquelme, BR Divulgações Do que adianta brigar se a gente não se entende, eu explico mas você não confiante Não me olhe assim, não toca em mim, o nosso amor acabou, é para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar, tentar enrolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá, daí a sua liberdade pode aproveitar Então vai segurar na mão que outra pessoa se der vontade Beija na boca e atira a roupa e eu não vou pra trás, não vou pra trás Vai, não perde seu tempo, segue seu caminho E daqui pra frente, tô indo sozinho Nessa relação, eu já perdi de paz O que adianta brigar se a gente não se entende? Eu explico mas você não confiante, não me olhe assim, não toca em mim, o nosso amor acabou, é para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar, tentar enrolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá, daí a sua liberdade pode aproveitar Então vai segurar na mão que outra pessoa se der vontade Beija na boca e atira a roupa e eu não vou pra trás, não vou pra trás Vai, não perde seu tempo, segue seu caminho E daqui pra frente, tô indo sozinho Nessa relação, eu já perdi demais Então vai segurar na mão que outra pessoa se der vontade Beija na boca e atira a roupa e eu não vou pra trás Meu parceiro Paulinho da Nova Visual A loja que me veste Oh, meu parceiro Paulinho Outro peça nos irmãos, meu parceiro Deifinho Vem aí o paredão ideal, sou Meu parceiro Jofino Esse aí vai dar clamação, então com força Vamos de novo Aumenta o paredão aí, menina Corrada é a sua, Jofino E só nós dois dentro do carro com os vidros tudo fechado Você só ralando em mim, me deixando só a oriça Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo Vou te levar pro palha enquanto terminar E só nós dois dentro do carro com os vidros tudo fechado Você só ralando em mim, me deixando só a oriça Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo Vou te levar pro palha enquanto terminar Pego, pego quando terminar E pego, pego quando terminar E pego, pego, pego quando terminar E pego, pego, pego quando terminar Quando eu tomar doce ela fica louca Quando ela bebe, ela se solta Vai, toma, vai E vai, toma só gostosa Vai, toma, vai E vai, toma só gostosa Vai, toma, vai Vai, toma só gostosa Vai, toma Vai, toma só gostosa Paredão cabuloso Meu parceiro de Guida Galera, março no limoeiro do norte Ora, meu parceiro, ele deu um do paredão de São Paulo Ó, com a soidão aí, meu filho E só nós dois dentro do carro com os vidros tudo fechado Você só ralando em mim, me deixando só a oriça Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo Vou te levar pro palha enquanto terminar E só nós dois dentro do carro com os vidros tudo fechado Você só ralando em mim, me deixando só a oriça E porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo Te levar pro palha enquanto terminar E pego, pego, quando terminar eu pego Quando tomar doce ela fica louca Quando ela bebe, ela se solta Vai e toma, vai, vai e toma só E vai e toma, vai, e vai e toma só gostosa Vai e toma, vai, vai e toma só gostosa Eu é o RP, caralho Ó, roda, açote Varedão, laticino, caça grande Bora, meu partão, vamos ver São Tiago, sou meu parceiro, Iago Aera, parceiro de Jaguarine Alto, peça, dois irmãos, meu parceiro de Vinho Alvinho, publicidade, esse é o Amaral Agora tá com o tempo pra me escutar Agora que se ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma as suas coisas, já tô caindo fora Você percebe, mas se estriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica cantando meu amor, seu pedido O Amar é fácil, amor E quando eu choro, embora eu não vou Agora vê se a pena dá valor Eu tive que fazer amor O Amar é fácil, amor E quando eu choro, embora eu não vou Agora vê se a brinda dá valor Vai dar uma cena de fazer amor O Amar é fácil, 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 amor Vamos ver, vamos ver O Amar é fácil, amor É, agora tá com o tempo pra me escutar Agora diz que se estriou Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arruma minhas coisas, já tô caindo fora Você percebe, mas se estriou Tô caindo na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Tô caindo na rotina, você descuidou Tô caindo na rotina, você descuidou O Amar é fácil, amor E quando eu choro, embora eu não vou Agora vê se a pena dá valor Até você tem que fazer amor O Amar é fácil, amor E quando eu choro, embora eu não vou Agora vê se a pena dá valor Até você tem que fazer amor O Amar é fácil, amor E quando eu choro, embora eu não vou Agora vê se a pena dá valor Até você tem que fazer amor O Amar é fácil, amor E quando eu choro, embora eu não vou Agora vê se a pena dá valor Até você tem que fazer amor O Amar é fácil, 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 amor Tchau.